Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, então, o vídeo de hoje é mais uma collab entre as mamães aqui do YouTube, a Tati Fulber, a Rê Monteiro e a Daniela Oliveira. O vídeo das gurias vão estar todos aqui embaixo no box de descrição, é só vocês clicarem pra acompanhar, tá bom? E a Valentina, e o tema de hoje, gente, é sanduíche, tá? Um tema maravilhoso aí que a Valentina ama, então vamos à preparação de sanduíche. Lembrando que eu não vou mandar só sanduíche pra Valentina, eu vou levar alguma coisinha, um bolinho, alguma coisinha doce pra ela. Então, gente, vamos lá. O primeiro sanduichinho é esse aqui, tá? O pão de hambúrguer. E aí, eu já passei requeijão, só pra adiantar um pouquinho o vídeo, tá? Gente, já passei o requeijão, esse requeijão cremoso aqui. E aí, eu vou começar a montar. Eu vou colocar, gente, uma fatia de peito de peru, tá? Um peitinho de peru. Vou colocar um queijinho, tudo cortadinho nesse cortador aqui, tá, gente? Ó, eu corto ali. E o salaminho. O salaminho já vem cortadinho pronto assim, né? E aí, gente, eu vou colocar uma alfacezinha também, assim, ó. Vai ficar muito, muito, muito gostoso o sanduíche da Valentina, tá? Assim que eu vou fazer. Dá pra botar tomate, se quiser, mas eu vou deixar assim. E assim, gente, bem simples, tá? Agora eu só vou fechar o sanduichinho. Ó, gente, olha que lindo, ó, o sanduíche. Muito lindo. E vou montar a carinha do sanduichinho pra vocês, gente. Eu vou fazer um porquinho, tá? Daí, eu vou começar pelos olhinhos. Eu peguei esse cortadorzinho aqui, pequenininho. Cortei um queijinho, eu cortei um queijinho e coloquei uma azeitona pra fazer o olhinho, gente, ó. Só pra fazer bonitinho, pra ela levar pra escolinha bem lindo. Cortei uma salsicha pra fazer o focinho do porquinho. Coloquei um palito aqui e vou cravar aqui, gente, ó. Vou cravar ali, ó. Já tá dando, já tá pegando um formatinho. E peguei, pode ser com salsicha ou pode ser com esses mini... Comprei esses mini salamito aqui, ó. Salamito da sadia, tá? Que vende pronto, assim, ó. Eles vêm assim, ó, gente, ó. Ó, eles vêm assim. Daí, eu cortei no meio pra fazer, pra colocar aqui, ó. Ó. Coloco um ali. E coloco, e coloco outro ali, ó. Dá pra fazer com a salsicha também, gente, tá? Tipo a orelhinha do bichinho, olha só. Tá montado o pig da Valentina, gente. O primeiro sanduichinho tá montadinho, tá? Deixa eu arrumar aqui, ó. Tá pra prender com palitinho também aqui, ó. Lembrando que a criança tem que tirar, né, gente, pra comer. A Valentina sabe disso. Aí é só avisar, né, a criança aqui. Que tem que... Pra comer, tem que tirar. Coloca ali que daí fica bem presinho, gente, ó. Daí não tem perigo decair. E só pra fazer, pra ficar bonitinho, ó. Olha que amor, gente, que ficou o sanduichinho dela, tá? Adorei, gente. Adorei o sanduichinho dela. Tá bem gostoso, bem nutritivo, tá? O primeiro tá aqui, então. Aí, o segundo, eu vou fazer com pão de sanduíche. Gente, agora o próximo sanduichinho, eu cortei um pão de sanduíche normal. Ó, pão caseiro. Ó, pão caseiro de sanduíche, tá? E aí, cortei nesse cortador menorzinho aqui, ó. Ó. Nesse cortador menorzinho. Cortei duas partes. Nesse aqui, eu vou fazer com manteiguinha. Que a Valentina gosta muito, tá? Manteiga. Peguei esses cortadorzinhos aqui, ó. Tá? Pra fazer, pra cortar o queijinho e o presunto. Esse eu vou fazer com queijinho e presunto. Aí, eu vou montar, gente. Bem tranquilinho assim, ó. Ó. Três assim. E agora, o presuntinho, colocamos aqui também, ó. Ó. Tá? E agora, só fechar, gente, ó. Só fechamos. E fica um sanduichinho bonitinho. Sanduichinho sirizinho. E agora, gente, eu vou, pra enfeitar, lógico, né? Eu vou fazer, peguei uma azeitona, coloquei um palitinho. E vou fazer o sirizinho dela, gente, ó. Coloca um ali. E coloca um. Aqui. Só que eu acho que eu vou fazer com um palito maior. Deixa eu ver o palito. Aí! Ai, que bonitinho! Olha só. Prontinho. Mais um sanduichinho. Prontinho, ó. Fica um sirizinho aqui, ó. Então, gente, ó. Os dois sanduiches da Valentina. Tá? Estão prontinhos. Arrasamos no sanduiche. Ficou lindo. Tá aí? Pra ela comer, ela só tira. Aqui, né? E come o sanduichinho. Aí, eu vou montar no potinho. Depois, eu monto na lancheira pra vocês. E agora, eu vou fazer a parte doce dela. Acredito, se for muita coisa, ela não come, né, gente? Ela deixa. Vamos ver na lancheira, no final, o que que ela vai comer e o que que ela vai deixar. Tá bom? Mas, eu vou mandar. Agora, eu vou fazer a parte doce. Gente, a parte doce, eu tenho um bolinho de milho aqui, né? Bolinho de fubá. Cortei uma fatia. E outro bolinho de chocolate. E daí, eu só cortei o miolo, gente, desse bolinho aqui de milho. E coloquei dentro do bolinho de chocolate pra formar o coelhinho. Ó. Aí, formou o coelhinho. Olha só que bonitinho, gente. Pra formar o bolinho. Ela ama bolinho. Daí, a parte doce é essa aqui, gente. É esse bolinho aqui, tá? E agora, a frutinha, gente, ela vai levar mamão. Vou montar a lancheira. Daí, aqui, o mamão. Ó, mamãozinho. O bolinho aqui. Ó. Mamãozinho ali. O bolinho. E os sanduichinhos, eu vou colocar aqui embaixo. Os dois, tá? Esse aqui. E esse aqui. Ó. Olha que bonitinho que ficou, gente. Ficou muito lindinho esse lanche. Adorei. Aí, vamos colocar aqui. E tá pronto, gente, ó. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal. De ativar o sininho das notificações. E qualquer dúvida, é só deixar aqui embaixo, no box aí, descrição. Aqui nos comentários, tá? Vou colocar... Vou colocar... Aqui, ó. Na lancheirinha, gente. Tá? Vou colocar a lancheirinha assim. Pronto. A garrafinha, ela vai levar com o suco de uva, que eu só vou colocar na hora de ir pra escola, tá? Falta um pouquinho ainda. Daí, eu só vou colocar na horinha de ir pra escola o suquinho de uva bem geladinho, que eu deixo... Eu coloco do lado da mochila, tá? A garrafinha dela é essa aqui, ó. Tá? Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!